Tá aí, Fábio Machado já tá na área. Tudo bem, Fábio? Boa tarde. Tudo certo. Boa tarde, Macho. Fábio, dá pra botar nessa listinha aí o André Santos que tá em negociação, mas vamos começar falando do Havaí. Claudinei Oliveira renovou o contrato. Qual é a sua percepção, a sua análise dessa renovação? Olha, essa renovação do Claudinei, ela vai contra aquele princípio de resultado imediato, na verdade, né? A gente trabalha futebol a médio e a longo prazo. Então, para um prazo médio e longo, a renovação, ela é interessante. É um treinador que já conhece a realidade do Havaí, ele fala muito nisso, a realidade. Conhece já todos os corredores, conhece todos os subterrâneos da ressacada e ele vai iniciar o trabalho, né? Quer dizer, na verdade, ele já iniciou o ano passado com o acesso. Você já me perguntou antes dessa minha pausa, né? Você perguntou qual é a minha opinião. Eu acho que o Claudinei tem que ser um pouco mais, soltar um pouco mais a equipe, né? Como foi o Havaí nos últimos quatro jogos? Foi um Havaí diferente? Foi um Havaí pra cima? Ele tem que acreditar muito mais no seu potencial, não aquele Havaí atrasado. Agora, essa renovação, todo mundo sabia que ia acontecer, né? Estava muito claro isso. Tanto que o próprio presidente, no ano passado, dispensou o Claudinei e dois jogos depois já voltou atrás, estava namorando. Eu acho o seguinte, para médio e longo prazo, eu acho que é importante. Vai aproveitar muito a base, o Sub-20, que foi campeão estadual, invicto, não perdeu no último jogo, fez boa a Copa São Paulo Juniores e tem bons talentos. É assim, para um clube que está tentando ajeitar a casa financeiramente, eu acho que a pedida, né? A manutenção do Claudinei foi a melhor. E a lista do Figueirense? Começa ali com o Romarinho, aqueles remanescentes do grupo desse ano e alguns que estão na mira da diretoria alvinegra. O que você achou? Olha, mas José Antônio, eu gostei. Eu acho que foi uma boa renovação. O Jorge Henrique, pelo que ele fez nos últimos jogos, não na primeira fase, mas o que ele fez nos últimos jogos, eu acho que pode contribuir. O Renan Mota, apareceu bem ali. Enfim, eu acho que é aquele trabalho. O Abuda, por exemplo, está devendo. O Marco Antônio, que veio, que o torcedor pediu, está devendo. Com relação às contratações, a Genor, se vier, é um grande goleiro, acho que é uma grande contratação. Sobre o André Santos, tem que ver qual é o comprometimento dele com a camisa do Figueirense, porque ele já disse que quer encerrar a carreira no Figueirense, e isso é meio temeroso, né? A gente não sabe qual é o comprometimento do jogador. E tem um jogador aí, o Romarinho. Olha, o Romarinho não é... o torcedor não espere muito do Romarinho, né? É um jogador filho do Romário, não é o Romarinho também lá do Aljazeira. É um jogador com poucos gols, precisa ainda encaixar, precisa ter uma chance. Nesse caso, do Romarinho é um risco. Agora, ganhou uma chete nacional, porque você contrata o Romarinho. Filho do Romário, filho do homem, ontem o Figueirense estava sendo comentado aí no Brasil inteiro por causa dessa contratação.